Olá Estolives, eu sou a Andressa Germano e esse é o canal que produz conteúdo sobre anatomia patológica, pigmentos de artefatos. O que são? Pigmentos, refere-se a agentes corantes de origem, composição química e significado biológicos diversos. Possuem cores próprias e se dividem em três grandes grupos, os endógenos, como por exemplo a melanina, os exógenos, como por exemplo a tatuagem e os artefatos que resultam da fixação, como por exemplo o cromo, o mercúrio e o formol. Na rotina diagnóstica, utilizamos principalmente os fixadores aldeídos, que podem causar o pigmento de formalina, se essa formalina estiver ácida ou se a formalina foi mal tamponada. Nesta imagem observamos o pigmento formalínico. Observem essas manchas enegrecidas sobre o tecido. Aproveito para divulgar o DVD de técnicas histológicas, uma abordagem prática realizada pelos pesquisadores da Fiocruz e disponível gratuitamente. Quais são então as medidas preventivas para evitar o pigmento formalínico? A primeira é utilizar o formol tamponado, comprado ou feito. Para fazer o formol tamponado, o método é formol comercial, água destilada, fosfato de sódio monobásico e o bibásico. Após realizado, deve-se aferir o pH da solução. Caso ela esteja ácida, ou seja, se ela não estiver lá em 7.2, é necessário colocar uma base para subir esse pH. Pode ser utilizado o hidróxido de sódio, por exemplo. E aí sim você vai conseguir fazer com que essa solução fique própria para a fixação, que deve estar entre 7.2 e 7.4, segundo a literatura. Outro método preventivo é lavar os cassetes em água corrente antes do processamento histológico. Essa medida também ajuda a evitar a formação de pigmento formalínico. Se esse conteúdo foi importante para você, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe o vídeo. Vamos nos conectar através das mídias sociais. Até a próxima!